Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Morre Ziraldo aos 91 anos, o criador do eterno menino maluquinho. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Ziraldo se tornou célebre pela criação do icônico menino maluquinho na década de 1980, consolidando-se como um dos mais prestigiados autores infantis do Brasil. Ele faleceu neste sábado, 6 em 4, aos 91 anos. Ziraldo deixa três filhos, Daniela Thomas, Fabrizio Alves Pinto e Antônio Pinto. A notícia foi inicialmente divulgada pela Globo News, conforme informou a assessoria de imprensa da família. Mineiro de Caratinga, Ziraldo nasceu em outubro de 1932, o mais velho de sete irmãos. Além do menino maluquinho, suas contribuições para a arte infantil brasileira remontam a 1939, quando, aos seis anos, publicou uma ilustração no jornal A Folha de Minas. Graduou-se em Direito em 1957 e antes de se dedicar à literatura infantil, trabalhou em jornais renomados como o Jornal do Brasil e o Cruzeiro, produzindo charges políticas. Ziraldo também introduziu A Turma do Pererê, uma série de quadrinhos nacional que explorava o folclore brasileiro. Em 1969, fundou o periódico Pasquim, conhecido por sua postura política. Ziraldo enfrentou dificuldades durante a ditadura militar, sendo preso após o Inteligência Artificial 5 em 1968. Em 1979, voltou-se à literatura infantil, resultando no estrondoso sucesso de O Menino Maluquinho em 1980. E você? Menino Maluquinho fez parte da sua infância? Acredita que Ziraldo, contribuiu de forma significativa para a arte infantil? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal Acredite Nessa História. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Inscreva-se agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. Ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigada por assistir.